Será que foi pênalti para o Inter nesse lance aqui, ó? No final do jogo ele acabou levando uma mão no rosto ali, numa disputa de bola, e aí o pessoal do Inter reclamou bastante, o Rocher mesmo sai igual louco correndo atrás do árbitro, queria ganhar no grito, mas não conseguiu. Aqui vocês conseguem ver o que acontece por esse ângulo aqui, pessoal, olhem só. Ele tenta puxar o jogador do Rosário, e aí o jogador do Rosário joga o braço pra trás com o excesso de força. Eu vi aqui que foi com o excesso de força, acho que isso vocês concordam também, que ele joga de uma vez o braço pra trás, tô passando o ângulo várias vezes aí pra vocês verem, na verdade tô passando o lance várias vezes, aqui a primeira disputa que não acontece nada, e aí na sequência tem esse braço pra trás, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Primeira disputa normal de jogo, e aí os dois vêm aqui, o Borré tenta puxar a camisa dele aqui, ó, e aí pra se desvencilhar ele joga o braço pra trás com o excesso de força, e acerta assim o rosto do Borré, novamente aqui, ó, quando ele joga o braço pra trás, e aqui nessa câmera, ó, nada, gente, aqui nesse primeiro momento nada, não acontece nada, o entreveiro tá aqui, ó, podem ver que o Borré tenta puxar a camisa dele, e ele joga o braço pra trás, esse braço pega de raspão. Pra alguns clubes aqui no Brasil, se fosse o VAR do Brasil, pênalti claríssimo até a expulsão aqui do jogador do outro time, mas na Sul-Americana a Comebol age diferente, não tem um beneficiamento igual tem alguns times aqui do Brasil, vocês tão vendo aí no Campeonato Brasileiro, né, toda rodada um, dois pênaltis aí pros times. Mas aqui, gente, eu achei difícil que eles marcariam. O que vocês acham? Vocês acham que esse braço aqui do jogador de Rosário foi excessivo, foi força excessiva, deveria ter marcado alguma coisa, ou não, ele tentou se desvencilhar ali porque o Borré tenta segurar ele primeiro. Qual a sua opinião? Pênalti ou não nesse lance? O fato é que o árbitro não marcou, o Borré apareceu mais nesse lance aqui, dois milhões pra não fazer nada, né, por mês, e o lance mais importante, assim, dele no jogo foi esse aqui, que acabou não dando em nada, o Roche ainda queria ganhar lá no grito, correu atrás do árbitro, tomou amarelo e não adiantou. O que vocês acham? Pênalti ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários. O que vocês acham?